Não sei o que tá acontecendo, minha quebrada tá em guerra Eu atiro com o peru e ela servida com a tcheca Eu atiro com o peru e ela servida com a tcheca Não sei o que tá acontecendo, minha quebrada tá em guerra Não sei o que tá acontecendo, minha quebrada tá em guerra Eu atiro com o peru e ela servida com a tcheca Eu atiro com o peru e ela servida com a tcheca Ei DJ, essas meninas tão gostando da guerra Cachorro, MC VIP também Tá, tá, só atiro na sua xereca Tá, tá, porque a virada acerta Tá, tá, só atiro na sua xereca Tá, tá, porque a virada acerta Meu peru, pique e granada e ela tá na minha reta Meu peru, pique e granada e ela tá na minha reta Explosão de perereca Explosão de perereca Vou explodir a sua tcheca Explosão de perereca Explosão de perereca Vou explodir a sua tcheca O VIP de ponto triplo, ela já tá preparada O VIP de ponto triplo, ela já tá preparada Vai tomar só de rajada Porque já tá preparada Vai tomar só de rajada Porque já tá preparada Tá, 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 só atiro na sua xereca Tá, tá, porque a virada acerta Tá, tá, só atiro na sua xereca Tá, 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 porque a virada acerta Meu peru, pique e granada e ela tá na minha reta Meu peru, pique e granada e ela tá na minha reta Explosão de perereca Explosão de perereca Vou explodir a sua tcheca Explosão de perereca Explosão de perereca Vou explodir a sua tcheca O VIP de ponto triplo, ela já tá preparada O VIP de ponto triplo, ela já tá preparada Vai tomar só de rajada Porque já tá preparada Vai tomar só de rajada Porque já tá preparada